Salve galerinha do YouTube, mais uma vez com vocês, Dan Figures na área e hoje eu trouxe Cristal, o guerreiro de cristal. Quem é esse cara? Eu não sei, ninguém sabia quem ele era, mas vou trazer uma informaçãozinha aqui, que pesquisando rapidinho no Google, é um personagem da Marvel que foi criado para lançar uma linha de brinquedos pela Renko, tá bom? Então, eu pesquisei aí, encontrei no Google algumas informações e depois de um ano, esse personagem ganhou histórias em quadrinhos, tá bom? Então é um personagem que somente os maiores Marvete de todos os tempos saberiam quem é esse cara. Porém, nós fãs de Action Figures, mas dá para enxergar que esse cara aqui, ele é bem bonito. Quando vazou as imagens, vazou ou não, apareceu na San Diego Comic Con do ano passado, essa figura foi impressionante, tá? Acompanhando novidades da semana do canal da Baxter Toys, lá o Alex comentou o quanto essa figura é bonita, em mãos, esse cara aqui é mais bonito ainda, tá? É uma figura aí que provavelmente seria uma bucha, na Wave. Muita gente não pegaria, mas ele vem com peças essenciais do Void, tá bom? Então, dando sequência no review, já mostramos algumas figuras dessa linha e nós temos na Wave agora Marvel's Crystar. Bom, na verdade, vou mostrar aqui como está a caixa do Crystar, tá bom? Aqui nós temos, na lateral aqui, uma imagem dele, né? Aí, retratada nos quadrinhos, aqui em cima, marcando Marvel's The Void, né? É a Baffe, aqui embaixo o nome dele e aqui na parte de trás, mais uma arte parecida com o que está na caixa, todos os personagens da Wave, as peças Baffe e aqui indicando, número 2, a peça Baffe que vem são os tentáculos do Void, tá bom? Então, aqui, o príncipe de Cristalium, Crystar, lidera uma equipe de guerreiros de Cristal contra a ameaça do caos. Então, tá aí, bonitão, hein? Essa figura é bem bacana, hein? Vou abrir pra gente ver no detalhe essa figura e analisar ela aqui no vídeo, ó. Esse cara tá da hora demais, tá? Acompanhando aí os seus acessórios e eu vou tirar ele do blister aí pra gente dar sequência. Bom, galera, dando sequência no review desse brabão, olha que louco, velho. Parece que é uma figura de Eternia, né? Lembra bastante a filosofia do He-Man ali da galera, né? Todo aquele estilo que tem aquele pessoal e tá aí essa figura. Ela acompanha com dois punhos cerrados, né? Na verdade, dois punhos cerrados, não. Ela vem com um punho cerrado e mais uma mãozinha de pega. Então, tá aqui, ó. Uma mãozinha de pega e uma de punho cerrado. Bom, acompanha também do escudo, né? Olha que legal o escudo do Crystar. Todo translúcido, ó. Olha como dá pra ver. Bacana, né? Ele, ó. Bem bonitão. Escudo bem legal, ó. Monstro, hein? E aqui, nada flexível aqui, tá? É fixo. E aqui nós temos a espada do Crystar. Uma espada bem bacana também e também translúcida, tá? Ela é flexível até certo ponto, mas uma espada bem bacana aí. Muito legal. São os acessórios que vêm com essa figura. Além de uma mão espalmada e outra mão pra segurar a espada, obviamente. Vamos lá. Visualmente falando, esse cara é incrível. Como eu falei, diferente aí de muitas coisas que a gente já viu na linha Legends. Esse cara, ele tem todo um esculpido, né? De cristal. Então, olha que la hora, né? É muito louco essa figura. Ela em mãos, assim, você vê o quanto esse cara é bonitão, ó. É muito louco mesmo, tá? Gostei muito dessa figura, visualmente falando. E com o Hector, né? Apesar de ser um personagem que não é muito conhecido, mas é uma figura bem bacana. Tá? É uma figura que com certeza vai chamar atenção na sua coleção aí. Você que gosta de completar, esse cara tá bem bacana aí pra você ter no seu set de Marvel Legends, tá? Cabeça, olha aí como que tá legal. A head dele acompanha, né? E ele tem esse capacete aí. E a head dele acompanha com mais esses acessórios aqui no capacete dele, em vermelho, né? Vamos tirar aqui pra ver. Podia ter uma head melhor ali gritando e tal, mas ela é toda translúcida. Dá pra ver. E alguns pontos de articulação não são translúcidos, tá? Então, ele tem esse azul, né? Meio leitoso ali, essa cor. E aqui no peitoral, dá pra ver que ele tem como se fosse um cristalzão maior e vários pontinhos em volta, né? Não sei se vocês vão conseguir ver tão bem pela câmera, mas ó, dá pra ver. Eu acho que nesse ângulo aqui dá pra ver o melhor, tá? Tá todo esculpido de cristal. Então, ele tem toda a sensação ali, ó, de que ele é realmente feito de cristal. Então, tá bonitão. Aqui no cinto, ele tem um cristal maior do cinto e aí tem a parte da cuequinha dele aí, ó. Bom, as luvas aqui, ó, de vermelho também. E a parte das botas também de vermelho e toda a perna dele aí de cristal, tá bom? Então, bem bonita essa figura. Realmente, ela impressiona positivamente a questão do visual. O capacete aqui, ó, dá pra ver que ele é maleável, né? Então, fica bem bacana essa figura visualmente insana. Muito linda. De verdade. Tá, galera. Agora, vamos lá. Vou mostrar as articulações dele pra vocês. Cabeça. Abaixa bem, ó. Sobe bem. Vai até ok, né? Pelo capacete que pega ali na parte de trás da cabeça. Braços. Faz o crucifixo aqui, ó. Ele vai lá pra trás, né? Vai lá pra trás. E como eu não mostrei no visual aqui, ó, eu falei pra vocês. As articulações dele são tipo desse azul mais fosco, né? Então, poderia ter seguido em forma de cristal aí, mas não sei se eles iam conseguir. Eu acredito que sim, porque a própria BAF, ela tem alguns pedaços de plásticos, assim, reluzentes, né? Reluzentes não. Transparentes, assim. Então, eu acho que dava pra ter tido esse capricho aí. Mas, ficou legal, né? Uma articulação borboleta, eu acho que deveria ser obrigatório em todas as figuras, né? Eu acho que não fazer isso, você tendo essa tecnologia, não fica legal. Bom, articulação dupla, né? Cotovelo. Tem articulação dupla. Ele gira aqui, ó, a mãozinha pra baixo, pra cima e tá aí, tá? O demais, aqui, ó, não gira a luvinha. Então, tá aí as articulações dos braços. Tórax, ele baixa aqui o abdômen, ele sobe, fica um gapzinho simples aqui. Na parte de trás, ok, tá? Então, ele tem essa articulação de abdômen, ele gira aqui, ó, 360, né? E aqui é bem flexível, como vocês viram aí, ó. Então, tem movimento. Tranquilo por ser flexível ali. Pernas, faz aí 90 graus. Tranquilo. Não vai muito pra trás aqui, por conta da potranca. Giro na região ali da coxa. Tem articulação dupla, de joelho. Tem articulação no pé, pra baixo, pra cima. Pra um lado, pro outro, como a gente já conhece. E não tem giro na bota, tá? Então, ele é um pouco travado em questão desse tipo de articulação. Mão, aqui, ó. Mãozinha de segurar a espada. A espada encaixa perfeitamente aqui, ó. E ela fica ok na mão dele. Tá, então, dá pra deixar ele com a espada. Escudo, ele tem uma mão própria pra segurar o escudo, que é essa outra mãozinha aqui, ó. Que talvez dê pra inverter, segurar o escudo com uma mão e a espada com a outra. E essa figura é bem insana. Meu filmmaker, eu já agitei aqui, ó. Então, ficou bonito. Que aqui o canal é eu e Deus. Então, meu próprio filmmaker sou eu. Então, olha que figura louca, né? Com o escudo e com a espada, ela fica mais da hora ainda. Dá pra fazer umas posesinhas melhor aí. Mas, só pra vocês... Te mostrar pra vocês aí, vocês terem um pouco mais de noção. Do que é essa figura. Figura bonita, tá? Igual eu falei pra vocês, eu curti muito esse carinha aqui, né? É um carinha que, a princípio, não pegaria. Mas, ele fica muito bem aí. Então, pra você que vai fazer a bafe do The Void, pegar esse cara aqui, vai ser muito legal. Bom, galera. Então, essa figura é bem bacana, tá? Então, pra você que vai pegar a wave do The Void aí, que é pegar a bafe toda, né? Então, você vai se deparar com esse cara aqui e te falar, velho. Apesar de parecer uma figura que é indispensável, ele é bem bonito, tá? Então, acho que agrega um valor bem legal aí pra coleção. Esse carinha, olha aí, visualmente mostrando ele. É bem da hora. E eu curti, velho. Curti pra caramba. Apesar de ser um personagem aí que provavelmente iria encalhar aí nessa wave, né? É um personagem que, convenhamos, quase ninguém conhece. Aí, o cara que fala que conhece esse cara aqui, já pode suspeitar aí que ele esteja mentindo. Ou fez uma pesquisinha rápida aí. Google igual eu fiz aí pra falar um pouco de quem é esse cara pra vocês, tá bom? Comenta aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. Quem sabe aí o Homem Gelo, com essa tecnologia desse corpo, figuras sem pinos, né? Então, bem bacana aí. Então, pros fãs de Marvel e Action Figures, mais uma figura diferente aí, beleza? Vamos fazer o comparativo de tamanho desse cara aqui com as demais figuras da Wave. Segura aí. Bom, galera, comparativo de tamanho. Tá aí o Pantera Negra e a Princesa do Poder. Outra figura dessa Wave aí que veio com espada e escudo, né? Então, bem legal. Mais uma figura aí com espada e escudo. Eu acho bem legal essas figuras que vêm com espadinha, com escudo. E tá aqui. O Cristal tem 17 centímetros. O Pantera aí tem 16,5. E a Princesa do Poder, que caiu agora. Perdeu o poder pra trena. Tomou uma surra. E ela tem 17. Então, tá aí. Os dois tem basicamente o mesmo tamanho. Pantera é ligeiramente menor. E vou mostrar pra vocês aqui a peça Bafi que acompanha o Cristal. Que são os tentáculos do The Void. Deixa eu tirar eles daqui do blister. Cara, parece aquelas coisas do Vecna, né? Olha aqui, velho. Parece aquele monte de coisaiada do Vecna. Pra quem assistiu os Trinity Things vai saber do que eu tô falando. E dá pra ver aqui que eles são translúcidos. Então, tem esquerda e direita. Olha o barulhão do blister aí. Esquerda e direita. Então, em breve, nós iremos montar a Bafi do The Void. Tá bom? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí uma figura bem bacana. Uma figura legal aí. Abrindo o leque aí dos personagens de Marvel. Tá bom? Então, espero que vocês tenham tirado as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtem, comentam, compartilhem. E não esquece de se inscrever. Tá bom? Assina o sininho que toda sexta e agora, toda terça, teremos review nesse canal. Bom, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu, galerinha.